Fala pra não dar mole pro Paê, não, que aqui é Nova Iguaçu, meu irmão. Você fugiu de contar da treta, não tem problema. Eles queriam só entender o que eles trocaram, as palavras que eles trocaram na hora do narizinho, assim, ó. Do narizinho. Ou no outro, assim. Eu falei, eu falei, pô, porque eu não vi, cara. Diz o Emerson, não, não vou colocar o Emerson nessa, mas já falei, né? Porque o Paê falou que batia mais falta que eu, falei, quantos gols ele fez de falta? O Paê falou que batia mais falta que você, e quem batia mais falta? Pô, pelo amor de Deus, né? Pergunta aí, faz a enquete. Busca aí o f*** que o YouTube não mente, né, cara? Não mente, cara, não dá pra ir contar a história. Faz igual meu DVD, eu tenho dois jogos na carreira, peguei todos os lances, fiz um DVD e fui vendido.